Eu tenho de responder porque nos 10 anos ou 8 anos que tiveram à frente do país, não fizeram esta rodovia. Que há muito tempo, que há muito tempo, há muito tempo era necessário. Que nunca, como dizia o nosso presidente Lula, nunca antes na história desse país se colocou tanto dinheiro em rodovia. Obrigado.